Os conversíveis mais baratos do Brasil, o último é o mais bonito. Número 1, Peugeot 308CC. Conta com uma capota de metal retrátil e tem um motor 1.6 de 165 cavalos. Um 2014 com baixa quilometragem sai por R$ 129 mil. Número 2, Volkswagen Eos. Ele tem a plataforma do Golf e o famoso motor 2.0 TSI da montadora. Mesmo sendo raro no Brasil, encontra ele por R$ 118 mil. Lembre-se de comentar qual achou o mais bonito dentre os da lista. E vamos para o número 3, Mini Cooper S Cabrio. Mesmo sendo um carro minimalista, tem muito estilo e chama atenção por onde passa. Você compraria um 2013 por R$ 129 mil?